Seja bem-vindos ao nosso canal Flávia Amor e no vídeo de hoje, gente, eu selecionei para vocês aqui, tá? Os perfumes que eu também, sabe, estou em lobby da Parfum, que são os que mais chamam atenção, que exalam muito e fixam muito, tá? Então, ó, já vai deixando o seu like aí, não se esqueça de inscrever no nosso canal, que sempre tem novidades da perfumaria, viu? Para todos os bolsos aqui no canal, tá, gente? Então, ó, quem ainda não conhece a Parfum, o que está esperando, gente? Então, é a marca, né, que mais traz aí perfumes com essências de muita qualidade, tá? São todas aprovadas pela Anvisa, fixam muito na pele, são todos os de Parfum e tem vários tamanhos de frasco. Tem frasco de 100, de 50, de bolsa, tem até pequenininho para você testar lá, viu, gente? Tem vários tamanhos e ainda por cima tem o cupom de desconto lá, que é Flávia Amor, que vocês ganham um descontinho, né? Que todo mundo gosta de um desconto, então é só usar o cupom Flávia Amor, tá bom? Então, eu vou começar com o primeiro aqui, gente, que é uma bombinha de cereja, viu, gente? Olha só o frasquinho que lindo, esse meu aqui é o de 50ml, né, que eu coleciono ali para ficar tudo mesmo tamanho, mas isso sou eu, né? E esse aqui eu já tive de vários tipos de frasco, agora eles estão com esses frascos quadradinhos padrões aqui, que eu amo. E esse é o Sherry Bee, gente, que é um dos mais vendidos da Parfum, tá? Pode ficar despreocupado que Parfum, gente, tem muita qualidade, tanto no frasco, como também nas essências. E esse perfume é muito parecido com o Lost Sherry de Tom Ford, aquele perfume com cereja licorosa, delicioso! Ele exala muito, fixa muito, chama atenção, os homens amam esse cheiro aqui, viu, gente? Porque ele deixa, assim, um rastro, sabe, saboroso, que, tipo, dá vontade, assim, de, sabe, seguir a pessoa de tão gostoso, viu, gente? Lembrando que Lost Sherry de Tom Ford, gente, custa na faixa de uns 2.500 reais, viu? Quem aí tem coragem aí, né, e tem o dinheiro também para dar 2.500 reais num perfume, né? Então, ó, se joga nesse aqui da Parfum, que é um dos melhores inspirados no Lost Sherry, viu, gente? Esse aqui da Parfum, ó, ele fica até um pouco mais confortável na pele, assim, de todos os inspirados que eu já testei do Lost Sherry. Esse aqui, além de ter uma fixação boa, né, deixar um rastro e tudo mais, ele fica mais confortável, assim como o próprio Lost Sherry de Tom Ford, tá? Então, ó, muita qualidade, viu, gente, esse daqui, e doce, né, doce e frutado, tá? Para quem ama perfumes doces e frutados, com muita, mas muita cereja, que é o que eu mais sinto aqui, tá, ó? Então, esse aqui é o primeiro dessa lista aí, que chama muita atenção. O outro também que chama muita atenção, gente, que é para quem ama rosas, sabe? Você que queria um perfume com rosas, adocicado, e que tivesse, assim, um fundo levemente frutadinho, assim, e muito elegante ao mesmo tempo, sabe? Vai no Roses, viu, gente? Sim, marca bem esse nome, o Roses da Parfum. É um perfume de rosas, né, inspirado aí no Rose Grid de Mancera, que também custa na faixa de 1.500 reais, né? Esse aqui vocês vão pagar bem menos, viu, gente? Dependendo do tamanho aí do frasco, menos de 100 reais, né? Dependendo do tamanho, viu, gente, do frasco, vocês escolhem conforme o bolso, tá? Mas esse aqui, se você ama rosas, ama também notas frutadas, sabe? Ele tem também aqui uma baunilha de fundo, assim, mesclada a notas levemente amadeiradas, sabe? Que deixa ele muito sedutor. Esse perfume aqui, o Roses, viu? Esse daqui, ó, ele é tanto sedutor, como também elegante, sabe? Deixa aquela mulher, assim, com ar de mistério, né? Quem ama rosas, tem que conhecer esse daqui, o Roses, viu, gente? Que vocês sabem, né, que eu sou apaixonada por esse perfume. E você só acha esse inspirado aqui na Parfum. Pelo menos foi a única marca aí que eu consegui testar ele aí e gostei bastante, tá? Porque tem marcas aí que eu nem gosto tanto e nem trago aqui pro canal, viu, gente? Próximo aqui... Ah, esse, ó, esse é pra quem gosta de lavanda e com cheiro tipo vibe shopping, shopping, né? Lojas chiques, né? Sabe quando você vai fazer umas compras e você entra naquelas lojas que tem um cheiro assim que você fica se perguntando, nossa, o que será que eles borrifaram aqui, né? Então, esse é desses, tá? Que é o Lavander Intense da Parfum, gente. Ó, Lavander Intense, que ele é inspirado no Lavander Extreme de Tom Ford, viu? Eu já falei muito desse perfume, principalmente quando ele vinha naquele primeiro frasco lá, né? Que era mais compridinho. E, nossa, todo mundo que comprou esse perfume falou Caramba, Flávio, que perfume de lavanda diferente, né? Eu tenho vários perfumes de lavanda aqui, mas nenhum é igual a esse. Porque ele é tão diferente e esse perfume tem uma evolução tão grande na pele, gente. Ele abre com cheiro de lavanda mais evidente, né? Levemente unissex, porque esse perfume é unissex, tá bom? Inclusive todos eles são unissex, né? Mas esse daqui é o mais unissex, porque ele é mais aromático. Mas como ele tem notas de especiarias, ele tem também notas doces no fundo, né? Resinosas. Ele vai evoluindo e vai ficando um pouquinho mais adocicado na pele. Que daí você fala, nossa, parece que eu borrifei o mesmo perfume. Parece que, né? Tipo, tô usando outro perfume. Uma vez eu tava usando esse perfume e começou a exalar um cheiro tão diferente. E que daí eu não sabia. Tipo, nem lembrava qual perfume que eu tinha borrifado mais. Porque ele tinha mudado completamente, gente. Não sei se ele comporta assim na sua pele. Você já tem ele aqui. Comenta aqui embaixo pra eu saber. Porque na minha pele esse perfume se comporta assim. Ele é muito mutante, sabe? Ele muda muito. E isso eu gosto bastante porque não fica aquele cheiro enjoativo, né? Que tem perfume que é tão linear que daí você enjoa do cheiro. Esse aqui não, viu? Esse aqui experimenta aí, tá? Você aí que não gosta muito de lavanda que nem eu, né? Queria experimentar algum perfume diferente aí com essa nota aromática. Pega esse lavander intense aqui e usa ele, né? Bastante vezes, tá, gente? Não é pra usar uma vez e... Ah, não. Sabe? Tem que deixar o perfume evoluir na pele, viu? E esse aqui fixa muito, exala muito. É uma bombinha na minha pele, viu, gente? Muito bom mesmo. Fora que o Lavander Extreme de Tom Ford é muito raro de se achar. E quando se acha, tá na faixa de uns 3 mil reais, tá? Não sei por que é tão caro assim. Mas é, gente. Muito caro. Acho que é porque ele é raro, né? Não sei se é porque as matérias-primas também são difíceis, né? Mas, ó, vai nesse aqui da Parfum que você vai arrasar, viu, gente? Muito, muito top. O próximo aqui é um que eu já indiquei, assim. Todo mundo que comprou e que curte xalimar, amou, viu, gente? Que é esse aqui, o Dubai da Parfum, ó. Dubai da Parfum, tá? Esse aqui é perfumão. Olha a cor desse líquido, gente. Esse eu consigo usar, assim, umas duas ou três borrifadas, tá? Mas se você curte bombinhas com muitas especiarias... Gente, esse perfume aqui, ele é inspirado no Turrá, né? É um perfume árabe que custa aí na faixa de uns 6 mil reais. Pra vocês terem uma ideia. Sim, gente. Se a gente não tem coragem de dar 2 mil reais, que é quase um salário aí da maioria, né? Imagina dar 6 mil reais um perfume, gente. Turrá. Esse aqui que eu vou deixar até a foto pra vocês verem aí. É de Spirit of Dubai, tá? Que é uma marca aí muito, assim, sabe? Só os shakes pra usar, né? Mas não, temos a Parfum aqui no Brasil e a gente vai ter o cheiro do luxo árabe também, né? Com o Dubai, gente. Que tem muitas notas. Eu só vou falar das notas dele aqui, precisaria fazer uma resenha só dele. Porque ele tem de tudo nesse perfume aqui, tá? Tem tanto notas florais, frutadas, especiarias e sensadas. Muitas madeiras, couro também. Tem tudo nesse perfume. Porém, paz, gente, ele não fica tão forte assim, tá? Ele não é daquele, assim, que você não vai conseguir usar, que você tem que lavar até o pulso, não, viu? Ele fica, gente, a pele um pouco, tá? Mas ele fixa muito o dia inteiro, até pós-banho se deixar, né? Mas ele não incomoda. Sim, ele não incomoda, tá? Ele fica muito gostoso na pele. Mas pra quem gosta dessa vibe chalimar, né? Dessa vibe, assim, mais animálica, né? Esses perfumes, assim, mais orientais, diferentes. Então, ó, pode se jogar, viu? No Dubai da Parfum, tá? E se você der umas cinco borrifadas, seis dele, você vai deixar rastro, viu? Porque ele fica exalando o tempo inteiro também, tá? Por isso que ele apareceu nesse vídeo aqui. Porém, ele não é perfume doce, viu, gente? Ele já é um perfume mais amadeirado, tá? Mais amadeirado, incensado, né? Nessa vibe aí. Vibe árabe, né? Então, gente, ó, tem pra todos os gostos aqui, que nem vocês viram, né? Tem aqui tanto o mais doce aqui de todos, que é o Cherry Bee, tá bom? Pras formiguinhas, né? Mas tem que curtir cereja. Pra quem ama rosas e roses. Pra quem ama lavanda, lavanda é intense. E pra quem ama perfumes, né? Nessa vibe oriental, árabe, vai no Dubai, tá bom? Então é isso, gente. Vocês vão achar tudo lá no site da Parfum, tá? Eu tenho um cupom lá de desconto, que é flagamor, que vocês ganham um descontinho, viu, gente? E me conta aqui embaixo se vocês já conhecem esses perfumes, se vocês já tem na coleção. Um super beijo a todos. Até os próximos vídeos. Bye, bye.